Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Começando aqui agora com vocês, já deve ser umas 10 horas da manhã. 11, que isso. Sério? 10 horas que eu saí lá de casa. Isso porque nós falamos que nós íamos cedo. Mas, gente, não é de casa não tem jeito, né? A gente levanta cedo e fala, vou sair cedo. Mas eu, pra sair cedo, sabe o que eu faço? Passo direto do meu quarto, no máximo passo na cozinha, tomo água e vou. Porque se você começar a mexer, já era. Acabou amanhã e você tá ainda, não foi onde você pretendia ir. Mas agora chamei a Dani, que já tá aqui, ó. Hello! Nós vamos pra ela ir ali no supermercado comigo, rapidinho. Aí, acho que eu vou até nesse mesmo aqui, né? Acho que não tá tendo jeito, né? Tá tudo caro. Eu escutei hoje, inclusive. É, escutei no jornal. Aqui, arroz, carne, leite. Leite, tá um absurdo, mãe. Uma caixinha, acho que deu 40 reais uma caixa. Eu nem vou comprar uma caixa hoje. O que eu falo que dava 20, uma caixa de leite. É, 30, né? 45. Pois é. Deu a caixa. Eu escutei no jornal mesmo falando que tá acabando com a questão da cesta básica, né? Que é montada mais ou menos baseada nos preços. Tá tudo muito caro. Então, eu... Mas a gente não tem jeito, né? Nem porque, graças a Deus, a gente pode comprar pra comer e nós precisamos comer, né? Óbvio. Então, eu vou lá... É, vou tentar comprar, né? Tudo que eu preciso fazer o quê? Vamos ver no final da história o que vai... Como que vai ser, né? Qual vai ser o susto. Qual vai ser o susto. Mas é isso, gente. Vamos lá no supermercado com a gente? Deixa bastante like. Se inscreva aqui, ó. Não foi inscrito ainda, me siga no Instagram que fica sempre aparecendo aqui na tela. Vamos lá, minha filha. Não tem jeito, não. Bora fazer compras. Acabamos de chegar, gente. E a mãe vai começar pelos panos de chão. Já vou comprar logo um pano de chão aqui. Falei que eu ia comprar lá em Venda Nova, mas não achei o menino, né? Ele não tava dessa vez. Então, olha só. Aqui é um só, é cinco reais. E nem é do alvejado. Né? O dele vale mais a pena, né? E é grandão. Grandão. Ó, vou levar esse aqui mesmo, ó. Que é o... De saco, né? Encardido. Ele já é. Já tem encardido. Dentro de todo mundo, né? Porque o outro dele é alvejado. É, é. Tá vendo? Uhum. E, gente, o pano aqui tá seis e quarenta e oito. Um paninho. O outro tá cinco. Ah, mas que eles são diferentes também. É? Porque o preço é diferente, ó. Ah, então eu vou levar o de cima ao alvejado. Porque um tá seis. É esse, será? E esse aqui tá cinco. Uai, gente, então... Esse aqui também tá cinco. Então, esse daqui também tá em conta, ó. Deixa eu ver o tamanho desse. Às vezes esse aqui... Não. Tá errado. Tem alguma coisa errada. É o mesmo tamanho. Uai. Independente, então. Eu vou levar o alvejado, né? Tá o mesmo preço. Tá o mesmo preço. Pois é. Esse é o pequeno, tá vendo? Ah, é pequenininho. Mas acho que é o mesmo tamanho, né? Ah, é pequeno também. É por isso. Por isso. Isso é barato, né? Ah, então eu vou levar o grande. Eu prefiro o grande. Eu gosto desse negócio que você põe no rodo. Fica saindo. É por isso. Então, agora a gente achou a diferença. Esse aqui é o grande, não é alvejado. Nossa, é bem maior. Né? Gente, olha o valor do óleo. 5,65. Já vão comentando aí, gente, se na cidade de vocês o preço tá diferente. Vamos montar por aí. 6,80. Também é uma delícia. Ah, 3,38. O macarrão. O macarrão eu não acho que é tão caro, né? Apesar de comer um tanto. Era dois e pouquinho, eu acho, não era? O macarrão, se você olhar, rende mais. Rende mais. Esse aqui eu acho que eu nunca comi de caracol. Esse é bom pra fazer soco, acho. Hum, então é isso. Nossa, olha o tamanhozinho desses. De letrinha. Esse é bom pra beber, né? Né? Pequenininho. Já vai em direto no... Uh, 24 reais. Gente, o prato fino é 24 reais. Eu acho que a gente nunca comeu o prato fino. Agora é que não vai comer mesmo. Ele sempre põe mais carinha, né? É, ele tijão. É, tijão também. Farinha não. Minha mãe decidiu levar o Tia Ju mesmo, gente. E aqui ela vai pegar miojo. Né? Queria gostar de miojo, igual as pessoas comem com uma boca tão boa. Minha gostou, eu já comi minha faz lá, eu... Aí eu como também um pouco dele. Às vezes, tipo assim, pegar pra eu fazer pra mim, eu já nem amo. É, eu também não. É diferente do macarrão, né? Engraçado. É. Agora levar quero, né? Quero. Quero é muito bom. O predileto também, até que não é ruim, não. Mas eu ainda achei os grãozinhos do quero um pouco maior. Porque o do predileto é... Mas eu não é bom. É. Eu também levo muito, cara. Eu uso muito milho. Não vou levar só fora, porque ainda tem um pouco daquele preço de fazer bolo. Ah, eu comi lá na... Na tia do G, na padaria, o bolo de milho. Muito bom. Mas eu comprei de padaria, né? Mas quando eu faço lá em casa, você não faz? Não, mas acho que eu nunca fiquei lá quando você fez o bolo de milho. Acho que eu nunca tava lá. Fazer aquele, sem o resto lá. Aquele milho ainda. Eu gostei. Uma delícia. Acho que eu gosto de tudo de milho, não adianta. Preciso provar o suco, mãe. Agora acho que o suco eu não gosto. Sério? Eu nunca tomei, não. Acho que não. Não vou gostar do suco não. Quem gosta do suco de milho, gente? Comenta aí. Vai levar a azeitona. Azeitona. Azeitona? Essa ali é assim, eu acho. Sem caroça? Essa ali. Aí. As picadinhas aqui que não compensam, né? Mãe, olha, porque só vende assim. E aí é muito caro, né? Ah, é. Seis reais, gente. E a normal é cinco. Tipo, é um real, né? É. Então, tipo assim, um real dá pra gente picar, pedir. Molho de tomate. Ah, menos sódio. Ah, é. Ponto pra ele, né? De menos sódio. Dizem que aqui contém oito tomates. No? Então é só tomate. Será? Ué. Oito tomates. Vou levar só um desses. Só um desses pra experimentar. Pra experimentar. E vou levar desse. É bom experimentar as outras marcas. Três, três. É. Na hora que você vem, não tem a marca que você tá acostumada. É. É igual a que eu quero, né? Que a gente tava acostumando com esse, né? E aí você fica preso. É. Gente, aqui minha mãe pegou esse paninho, olha. É toalha de rosto, na verdade. Tava R$14,00. Essa daqui, ó. Tem verde e tem essa aqui. E essa daqui tá mais baratinha, mas é menor. Olha, minha mãe não gosta de toalhinha muito pequenininha, não. E é isso. Aqui também nem tem muita coisa, né? Você já pegou esses assim? Que... Ah, tá. Pra garantir, né? Você pegou... É. Não, é... Guarda-na, você que gosta, né? É. Eu tenho que ficar lembrando a minha mãe das coisas e ela pegasse. Não, se minha mãe vim sozinha, acho que ela tem que voltar um dia depois pra completar a compra. Eu pego, pego na hora que chega lá, na hora de pagar, eu paro, penso, não lembro de nada. Quando chega lá em casa... Que aí lembra. Chegamos no corredor de dona de casa. Na verdade, todos são de dona de casa, né? Mas esse aqui é mais ainda. Mais dona de casa. Olha que legal esse, mãe. Vem com um assim, olha. Vem com... Será pra quê? Pra rapar. Que a hora que você acaba de mexer, você vai lá, ó, passa esse patrozinho que sai tudo, né? Que às vezes você bate, bate e pega uma dessa, né? É, pra tirar. Ó o que você vê. Mas também, né? Pensa em tudo, né? Olha isso, gente. 30 reais. Bem carinho. Mas aí você não precisa lavar duas peças. É. Realmente, lava uma só. Essa também é uma coisa bonita, mas ela custa 18 reais, viu? Porque ela é de pau e de silicone. Tudo isso conta. As duas, não só vai ser com ela, mas já tá bom. Olha essa garrafa de suco, gente. Toda diferentona. Numa, olha essa daqui. 50. E aqui também tem essa. Essas daqui são mais caras, ó. Da San Remo. Elas são mais durinhas. 16,50. E aqui tem essa. Essa aqui parece que é esse copo, gente. Copo de barzinho, né, mãe? Essa já ali parece o copo de barzinho. É de quarto. Quarto? Copo de quarto. Tem meio de um quarto. Ah, tá. Pra mim é que ficava no quarto. Porque eu só vi eles no bar. Não. Como falava antigamente, copo de quarto. Não dá ideia de melhor. Onde é? Ah, é. É esses aqui, ó. Um real, gente. Eles são iguaizinhos assim, fica no bar. Eu fico namorando esses trem aqui, olha. Onde eu ainda vou comprar, gente. Uma travessa dessa. É de louça? É, pra ir no forno. Ela aguenta ir no forno. Forno, micro-ondas. É. Fico namorando, mas é 35 reais, olha. Qualquer dia eu levo. E é bonito. Olha essas passinhas também, fofas. Quatro reais. Eu não tenho caça no meu caso. Agora tem os pratos. Ah, é. Quando eu não preciso, né? Teve uma época que eu tava atrás desses pratos, gente. Não achei. Doze reais. Agora vamos pegar os detergentes. A área de limpeza, né? Não, é verdade. O carrinho da minha mãe já está enchendo. Eu nem vou levar, usei, é, abri minha caixa aqui. Então tá cheia. Aqui, minha mãe pegou um sif. Mas ela não usa, fala com ela. Não, eu tenho que levar mais tempo. Porque às vezes ela tem o sif, gente. E vai lá e pega, veja. Porque o sif fica lá do outro lado e o verde já tá ali, né? Prático. É. E aqui, ó, já pegou o amaciante também. E o sif tava R$6,90, né, mãe? R$6,98. É, às vezes ele tá R$7,90. É, às vezes ele tá R$7,90. É, às vezes ele tá R$7,90. E minha mãe pegou qual, mãe? Minuan ou R$1,90? Ah, Comfort, né? Eu tô levando esse. Na dúvida, agora... Ele é gostosinho. É. R$12,00. É opção, né? É, só a mesma cor, né? Nossa. Gente, olha os preços do Lizaforme. Tá na promoção. Tem aquele ali desinfetante, que eu nunca tinha visto. R$8,98. R$8,98. E esse aqui é o mais carinho, né? Que é o de... Aerosol. Tipo aerosol, né? R$17,00. E o normal é R$8,00. Minha mãe tá querendo levar um desse. Esse aqui você pode espirrar no colchão. Nos lugares, né? É. Às vezes você não quer lavar. Aí só pra... É. É bem prático mesmo. Eu vou levar. Não, tem até um galãozão. Temos a pasta de dente. Até que essas coisas não aumentou, né? Mas aumentou mais que a comida mesmo. É. É. Gente, chegamos nos corredor dos babes. Né, mãe? Corredor dos babes. Eu nem tô olhando mais pra fralda. Eu acho que eu já comprei de todas, gente. Ah, não. Falta levar pompom ainda. Não peguei da pompom. Mas pro resto eu já peguei de todas. Pelo menos as que as meninas mais falam. Mas o meu também pode beber. Mas o meu também ganhou muita fralda. Muita fralda. Você leva mais fralda? Verdade. Gente, toda vez minha mãe baba nas garrafas. Só que não tem, né, mãe? Tipo, nunca tem o que minha mãe quer, né? É de apertar, né? É. Eu vi uma coisa interessante, que ela é ótima. Ela só pega aqui e aperta aqui, ó. Não precisa ficar tirando a negócio. Ou é de apertar assim, ou é de... Ah, dessa eu nunca vi. É só que aqui não tem. É. Sempre que minha mãe vem, não tem. Uma que ela quer, não. Porque ela fica desenroscada. Olha, mãe. Aqui já vendi o chá pronto, olha. Eu não sabia. Só guardar, né? Pra tomá-la. É de... Ah, é. Romã, goodberry. E bicho. Goodberry. Chá de bisco, sabor romã e goodberry. Chique, hein? Ó, mate com limão. Chá verde com cranberry. O que são essas coisas, gente? Esse troço é caro. Cranberry? É. É fruta? É. Nunca nem vi. Nunca vi. Muito caro. É, é por isso. Eu nunca vi. Agora minha mãe pegou café. Tá 8,48. É esse preço mesmo? É. Tá todo preço mesmo, porque é só... É, mas esse também acho que não aumenta não. Ah. A vó, mas é esse preço. Então tá certo. Tá certo. Minha mãe já pegou o chá dela aqui, que é de lei, né, gente? Peguei só dois. Queria ter o hábito da minha mãe de tomar chá. Minha mãe tomou com a boca tão ótima. É, é o que eu já falei pra você. Psicológico também. Você tem que... Pra eu tomar, porque eu tenho que pôr muito açúcar. Eu acho melhor não tomar. Não vale a pena. É, olha. Melhor não tomar. Eu acho melhor não tomar. Oh, feel it in your arms. Feel it in your legs. Feel it on your fingertips. I feel it in your head. Just let your body go. Just let your body go. Just let your body go. I'll move to the rhythm. Gente, minha mãe tá aqui olhando umas massinhas de bolo pra levar. Palmas eu vou levar. De laranja. Como eu tenho milho pra fazer... Ah, de milho, né. Levar, colocar suco de laranja em vez de leite. Ah, nunca fiz assim. Deve ficar uma delícia. Pra ficar com um gosto mais forte de laranja. Ah, nunca fiz assim. Gente, a minha agora pegou a batata. Essa é uma das melhores, não é? Bem Brasil. Tá bem Brasil, né? Aham. Muito boa. Minha mãe ia pegar nuggets, mas não tem. Só tem esse, gente. Esse aqui eu não gostei dessa marca. Eu e minha mãe, né? Minha mãe também não gostou, não. A gente prefere aquela... Não sei se é sadia, mãe. Que marca é aquela que a gente compra? Também não tem. Não sei qual que é a do meu. Uma do pacote vermelho. Vermelho. Esqueci a marca. Minha mãe falou que o carrinho dela tava vazio. Ó, já não tá mais. Não, aí você passa em um corredor. Esqueci. Aham. E agora acabou, gente. Já chutem aí. Quanto vocês acham que vai dar? Olha só o carrinho. Lotado. E eu esqueci uma coisa que eu lembrei agora. O que? O álcool. Ah, é álcool. A China vai ter o líquido. Vamos ver. Na vez que eu vim não tinha, né? Eu prefiro o líquido. Pra limpar, né? Uhum. É outra coisa mesmo. É aqui, né? É você? É ali na frente. Pegamos aqui, gente, o álcool. 70%. Tá R$5,50. Tá barateando o álcool. É. Ficava R$10, né? Então partiu o caixa. É. Bom, gente, chegamos. Na verdade, já chegamos faz tempinho, né? A Dani tava com pressa porque ela tinha que ir lá sair ainda pra resolver outras coisas. Preparei rapidinho. Só refoguei um feijão. Fiz um negocinho rapidinho. Limpeza, beliscar. Pra não ir com o estômago vazio, né? Aí já ajeitei o almoço, enfim. Agora vim aqui, é... Mostrar pra vocês como foi a compra. Ah, tá tudo aqui já. Coloquei tudo por aqui. Agora vou mostrar aqui pra vocês. Depois vem todo aquele processo, né? Limpar. Lavar o que pode lavar, enfim. Vou começar aqui com vocês. Do chão. Esse daqui eu coloquei no chão mesmo, ó. Os materiais de limpeza. Aí... Ó. Começar aqui, ó. Comprei, ó. Essas buchas vegetais, né? Eu adoro, gente. Pra poder tomar banho. Ah! Eu prefiro essas. Então, ó. Comprei esse pacotinho aqui com três. Nem vi o preço, sinceramente falando. Agora aqui, olha. Peguei esse negocinho de vela, né? Gosto sempre de ter. Peguei essas duas aqui, olha. Vocês viram lá, né? A menorzinha tava, acho que é sete reais. Essa daqui tava dez. Falei, ah, vou levar a maior, né? Era noventa gramas por sete. Essa é cento e oitenta por dez. Então, aqui comprei esse uau aqui. A Dani disse que é uma delícia, ó. É de limão siciliano. Não sei. Vou experimentar. Peguei esse lisoforme aqui. Diferente, né? De spray. Até que, enfim, lembrei, ó. De comprar esse aqui. Lembra? Fala pra vocês que ia comprar pra passar na mesa da sala. Nunca lembrava. Já tinha esquecido. Tava quase indo pro caixa. Lembrei dele. Voltei e peguei. O álcool, né? Que agora não pode faltar. Comprei Minuano. Peguei, acho que foram três, né? Peguei esse aqui e esses dois, ó. Não tá caindo lá no chão. Um veja só. Um negocinho assim, ó. De cotonete. Peguei esse, ó. Tava com vinte por cento grátis. Aí, peguei sabonete, ó. Peguei quatro looks. Desse grande, que esse aqui é o de cento e vinte e cinco gramas. Então, é o grandão. Prefiro esse, que é o pequenininho. Você mal pega, põe no box. Quando você vai ver, já acabou, né? Agora, peguei esse papel alumínio aqui, ó. Agora, o amaciante, eu já desisti, gente. Sempre pego esse aqui, ó. Eu nunca vi ele de outra fragância, digamos assim. Então, eu sempre chego lá, pego o azul mesmo, que eu gosto bastante. Então, nem fico lá discutindo qual levar mais. Pego ele direto. Esse par de luvas. É, vinagre de álcool. Peguei o sabão de barro, ó. Peguei esse minuano. Comprei esse chinelo aqui. Meu marido. Porque o chinelo dele tá todo atrapalhado. Agora, peguei esse saco de pano aqui, que eu falei pra vocês, né? Depois eu compro do menino lá, em Venda Nova, quando eu for lá. Agora, essa toalha de rosto eu peguei, gente. Achei grande. Queria até ter pego mais, mas não tinha cores, assim. Diferente, sabe? Tinha só duas cores. Falei, ah, não. Aí, peguei só uma mesmo. Acho que tava, se eu não me engano, 14 reais, ó. Ela é caneladinha, assim. Peguei só uma. Vou lavar ela, inclusive. Antes de usar, né? Por isso, eu deixei aqui. Aqui, olha. Peguei esse iogurte. Diz a Dani que tem pedacinhos de morango. Então, bora experimentar, né? Uma quali. Peguei esse aqui também, ó. Eu gosto de noite de comer com sucrilhos, que eu comprei ali também, ó. Negócio de sucrilhos. Uma delícia. Peguei esse negócio aqui de suco, ó. Pra fazer, na verdade, né? Daqui tá concentrado aí. Tem uma medida ali, pra você colocar água e colocar esse. Faz muito tempo que eu não tomo, gente. É suco de caju. Peguei esse leite fermentado aqui, que tem molho shoyu. Ó. Peguei esse energético aqui também. Um litro. Nunca tinha experimentado esse, né? Vamos ver se é bom. Aqui atrás, ó. Tem pão de forma. Aqui eu peguei quatro desse. Miojo e sim. Duas farofinhas york. Esse bolo de laranja aqui, ó. O dia que eu fizer, vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer ele. Vou espremer a própria laranja, ao invés de colocar leite. Hum, fica muito bom, gente. O saborzinho da laranja. Aqui peguei, ó. Três bolinhos desse. Recheado. Chocolate. Peguei esse nescau. Três sardinhas. Peguei logo quatro latas de milho. Porque além de não estragar fácil, a gente sempre precisa, né? Eu, pelo menos, sempre tô precisando. Então, palito de palitar. Dente, enfim. De usar do jeito que você preferir. Pra cá peguei, ó. Peguei esse biscoitinho aqui. E é até que gosta. Ultimamente ele não tem comido praticamente biscoito, né? Mas, ó. Peguei esse aqui. Pegamos esse cookie aqui de caramelo. Experimentar. E um recheado. Esse aqui, ó. Pelinha. Ah, peguei chá. Ó. Peguei esse aqui. Diz que é camomila com mel. Nunca tinha tomado esse. Agora, esse aqui eu sempre tomo, né? Mas, peguei de novo. Porque o meu... Na verdade, eu não tô tendo nenhum. Só tô tendo um de tomar na parte da manhã, né? Que fala que é mais energia pro seu dia. Comprei esse aqui, ó. Da Melita. Extra forte. Comprei só um. Dessa vez eu comprei molho de tomate predileta. Porque não tinha... Quero, né? Normalmente eu trago o quero. Aí, peguei esse palmarola aqui também, ó. Vou experimentar. Peguei leite. Peguei cinco caixinhas, ó. As demais estão aqui. Aqui eu peguei essa maionese. Pelo mesmo preço dessa daqui. Que, aliás, essa daqui é diferente, ó. Ela é... Como... Sei lá, gente. Ela é diferente. Ela tem pimenta junto, sabe? Peguei aqui, ó. Três leite condensado piracanjuba. Piracanjuba. Dois litros de óleo. De soja. Leite... Creme de leite. Peguei dois piracanjuba e peguei dois camponesa. Tia Ju. Peguei logo dois pacotes de arroz. Um açúcar só. Aqui, ó. Tá o suprilhos. Peguei esse daqui também, ó. Ovo de codorna. Macarrão. Esse penne aqui, olha. Tinha hoje... Eu vi ele do colorido. Não tinha visto ainda, ó. Peguei logo o colorido. E peguei o parafusinho. Que eu gosto de fazer macarrão com maionese, né? Peguei um pacotinho de azeitonas. Sal. Farinha de trigo. Eu sempre compro sem fermento, né? Porque fica... Você usa pro que você quiser e coloca o fermento. Bife de hambúrguer. É... Peguei amido de milho, ó. Ou maisena. Fubá. Peguei esses suquinhos aqui, ó. Essas sem vergonha mesmo, né? Sempre só pra uma emergência. Manga. Um pouquinho de maçã. Duas negócios desses de coco ralado. É... Queijo parmesão, assim, ó. Guardanapo e... Papel toalha. Três pacotes de feijão. E pronto. Foi só isso. Aí é isso, né? Mas... Ainda vou ter que sair pra comprar carne e refrigerante, né? Que a gente sempre... Eu não tomo todo dia, mas de vez em quando... Eu gosto sempre de deixar já aqui guardado. Pra final de semana, principalmente, né? Mas... Graças a Deus, né? Por poder ir ao supermercado. Comprar a sua comidinha, né? Do mês. Porque comida... A gente não tem como discutir, não. É chegar e comprar no supermercado. Não dá pra pechinchar, né? Você chega, pega e leva e paga. E é isso, gente. Vou finalizar com vocês por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom? Ter ido lá no supermercado com a gente. E... Comentem aqui o que vocês acharam do preço. Como que tá o preço lá no supermercado? Eu e a Dani também mostramos um pouquinho lá dos valores que estavam as coisas pra vocês. Comentem aí se na cidade de vocês também teve muita diferença de preço. Mas acho que foi pra todo lado, né? Acho que as coisas aumentaram em geral. E é isso. Mas fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês sempre, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.